Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é isso aí. Chegamos, estamos de volta, mais uma aula para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas do oitavo ano, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, talvez você já me conheça, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, cabelos pretos, aqui nesse momento da aula eu visto uma camisa preta, tá bom? E por cima um jaleco branco, tá? E aqui atrás de mim, como sempre, tá o cartaz da Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação da nossa cidade, tá bom? Mas vamos lá, que a gente está aqui para aprender, não é verdade? E o que é que nós vamos aprender? Bom, como está ali na tela, olha só, a gente vai falar sobre a água, tá? Só que a gente vai falar sobre a água, olha só, com base nos olhares das ciências e da matemática, certo? E também pensar sobre essa perguntinha, por que economizar água, tá bom? Então, já que a gente vai falar da água, bater um papo sobre a água, pensando na matemática e nas ciências, é claro que para essa aula eu trouxe uma convidada muito especial, tá bom? Ela é uma pró de ciências, uma pró fantástica, em particular minha amiga, colega de trabalho, certo? Só que eu vou deixar ela se apresentar aí para você que está do outro lado, certo? Então, vamos lá, chega para cá, seja bem-vinda! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bom, Iago? Obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Algum de vocês já me conhecem também, sou professora multiplicadora aqui da rede municipal, sou professora Suzana Santiago, ensino lá na Escola Municipal Faustino Dias Lima, o Iago já entregou, a gente é colega de escola, né, Iago? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu que faço as aulinhas lá do Adoro Ciências e também do Estudantes em Ação, hoje estou aqui participando junto com o professor Iago na aula de Matemática e Ciências, olha que divertido! para a gente falar sobre a água e é um prazer imenso estar aqui com vocês. É isso aí! Então vamos lá, né, Su? Porque a gente já tem uma perguntinha para deixar aí para você, e uma pergunta bem interessante, tá? Quem vai fazer essa pergunta é a Pró Suzana, olha só! A gente quer que você pare para pensar na seguinte pergunta, existiria vida sem água? Perguntinha boa, hein, Iago? Será que a gente teria vida se não existisse água? Já parou para pensar sobre isso? Bom, a resposta é não! Não existiria vida como a gente conhece hoje se não existisse água. Então a ciência hoje, ela sabe que para que exista um ser vivo, tem que ter água. Então a água é extremamente importante para os seres vivos e vamos descobrir por quê, Iago? Vamos lá, Su! É isso aí! A água tem uma importância grandiosíssima para a vida, ela é fundamental, porque a água participa de todo o metabolismo que os seres vivos realizam. É uma palavrinha de ciências aí, Iago. O que é o metabolismo, gente? É o conjunto de reações químicas que todos os seres vivos realizam. Então para que a gente tenha os nossos processos químicos internos nas nossas células, né? A digestão de alimentos, o processamento da energia, a gente precisa de água. A água também é importante para os processos de excreção das substâncias que não fazem bem para o nosso organismo. Se a gente olhar os seres humanos, pegando um exemplo, né? Pegando nós, seres humanos, como exemplo, a gente tem os processos de excreção do suor, a gente tem o processo de excreção da urina, a gente tem o processo de excreção das fezes. Então a gente vai suar, vai fazer xixi, vai fazer cocô. Presta atenção! O seu xixi, a maior parte dele é água. Só que é a água misturada com as substâncias que não servem mais para o seu organismo. Substâncias essas que se ficassem acumuladas ali no seu organismo, fariam mal. Poderiam, inclusive, ser tóxicas. Então a água, ela vai carregar para fora do seu organismo essas substâncias. E eu também falei do suor como uma forma de excreção, mas o suor participa da regulação da temperatura. Olha que bacana! Seres vivos utilizam a água para regular a temperatura corporal. Nós precisamos, professor Iago, aí falando com a galerinha que está estudando matemática e ciências ao mesmo tempo, a gente precisa manter uma temperatura corporal equilibrada. Nos seres humanos, essa temperatura gira em torno de 35,5, 36 até 37 é normal. Acima disso, a gente começa a dizer o quê? Eu estou com febre, vai ficando febril. E se essa temperatura aumenta muito, é prejudicial para o corpo. Então a gente precisa estar regulando a temperatura para que não fique muito alta. Então o que acontece nos dias quente, Iago? A gente faz o quê? Sua, né? Fica lá o suor pingando, aquela coisa horrorosa. Então assim, gente, para nós seres vivos, o suor é extremamente importante. Para os seres humanos, o suor vai regular a temperatura. E ele é feito de água e sais minerais também, que vão sair ali junto com a água. E a água participa da composição corporal. O seu corpinho aí, querido estudante, querida estudante, é formado de proteínas, sais minerais, açúcares e também gorduras e água. A composição de suas células é a água e todas essas outras coisas que eu falei para vocês. Então o citoplasma celular, dentro da célula, nós temos ali o citoplasma, ele é composto de muita água. E você sabe, Iago, a média mais ou menos de quanta água que tem agora no seu corpo, quanto do seu corpo é feito de água? Olha, eu acho que é bastante água que tem no nosso corpo, né? Muita água, né? Vamos lá? Olha só, cerca de 70%, 70%, gente, mais da metade do seu corpo é feito de água. É um número impressionante, né? E aí você me pergunta, mas onde é que está essa água toda? Eu te disse, está dentro das suas células, na composição das suas células, está nos seus fluidos corporais, o seu suor. O sangue que está percorrendo o seu corpo agora também tem água. Os fluidos que estão dentro dos seus tecidos corporais, ali entre um tecido e outro, os fluidos que estão circulando no seu corpo. Então, 70% de um ser humano médio, isso é uma média, é feito de água. E olha, curiosidade, quanto mais novo, mais água. E quanto mais velho, menos água. Então um bebezinho vai ter muito mais água na composição corporal do que uma pessoa mais idosa, tá? E a água, Iago, uma curiosidade agora também, ela é tão importante para a vida, a existência de vida, que quando os cientistas olham para o espaço, procurando planetinhas, para ver se existe vida fora da Terra, eles buscam a presença de água. buscam a presença de água. Passa o próximo slide, por favor. Eu trouxe aí a foto, não sei se vocês já viram, vocês já viram, pessoal? Essa foto aí circulando agora está na moda, essa foto está em tudo que é site de notícias, está na televisão. Já viu? É, esse daí é o famoso James Webb, o mais novo telescópio lançado pela NASA. Foi lançado bem no dia de Natal do ano de 2021, está recente, está lançou ontem, né? Entre aspas. Então ele está lá, vai tirar fotos incríveis, é a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje de telescópios no espaço, ainda está navegando até chegar ao ponto onde ele vai ancorar e ficar lá tirando fotos do universo. E os cientistas, obviamente, buscam encontrar novos planetas com o James Webb. E aí, encontrando novos planetas, fica a pergunta, existe vida fora da Terra? Existem outros planetas onde possa existir ali seres vivos? E como é que a gente vai saber? Uma, uma, né? Tem várias, mas uma das evidências que os cientistas vão procurar é a existência de água. Veja como a água está realmente ali conectada com os seres vivos, né? Se tem água naquele local, então há uma possibilidade de existir vida. Não significa que vai ter, mas para ter, a gente precisa ali ter a presença de água. Incrível, né, Iago? Incrível. Então, olha só, né, galerinha? O quanto a água é importante para a nossa existência, né? E ela tem uma estrutura química, não é isso, Pró Susana? Fala para nós aí. Tem uma estrutura química que está representada aí na tela. A gente sabe que toda matéria, ela é formada de átomos, né? E existem átomos de diversos elementos químicos. Os átomos que formam a água, os elementos químicos que formam a água, são dois. O hidrogênio, que está representado aí pelas bolinhas vermelhas, né, com a letrinha H. E o oxigênio, que está representado por essa bola maior, que é um oxigênio. E observem que a estrutura química da água, ela é composta de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Então, esses três átomos conectados, ligados, eles vão formar uma molécula de água. A água, então, é uma substância, tá? E aí, eu trouxe também uma foto para a gente observar e fazer uma análise. Uma foto muito interessante, né, Iago? Tem ali, ó, uma pessoa com a mãozinha assim, segurando uma bolota de água. Essa bolota de água, que é a representação aí do nosso planeta Terra. E é um planeta Terra que tem um apelido interessante. O apelido do planeta Terra é planeta água. Boa! Tem até uma letra de música, não é? Tem, do Ivan Lins, Terra, planeta água. Aí, eu me pergunto, será que a gente devia chamar esse planeta de Terra mesmo? Ou será que o nome mais certinho seria o planeta água? É, boa, boa. Boa pergunta, né? Quem já olhou o globo terrestre, quem já viu uma fotografia, né, tirada lá dos satélites, ou quem já observou os mapas de geografia, os globos que vêm lá nos livros, né, que a gente estuda, já deve ter visto que a maior parte da superfície do planeta Terra é água. Você já viu isso, Iago? A gente tem os continentes espalhados, mas a gente tem uma boa parte que é água. E aí, eu não trouxe essa foto à toa. Eu trouxe essa foto porque a gente vai falar um pouquinho sobre a quantidade de água que existe no planeta Terra. O planeta água, né? Vamos falar dele hoje assim. Então, quanto de água que a gente tem aí, Iago? Vamos ver? Pois é, né, gente? Olha só como é composta a água do nosso planeta, né? A maioria dela, 97% da água que compõe o nosso planeta é de água salgada, certo? Restando apenas aí 3%, uma quantidade bem pequena, de água doce, tá bom? E desses 3% aí de água doce, a maior parte está congelada. E isso vale, né, 69% desses 3% de água doce que tem o planeta, tá bom? E aí o restante fica para 29%, né, da água subterrânea, 1%zinho referente à umidade do ar e do solo, né? E o outro 1%, tá, que é composto aí pelos rios e lagos, que basicamente, né, é a água que é própria para o nosso consumo, né? Verdade, Prossu? É isso aí. Somente esse 1%inho. Dentro daqueles 3%, né? Pegando aquele universo já bem pequenininho de 3%, a gente ainda tira dali só umas gotinhas de água que são próprias, que estão ali disponíveis nos rios, nos lagos, nas fontes, nos mananciais, para a gente consumir. Bom, então, né? A Prossu vai trazer aí uma coisa bem bacana, tá? Para a gente entender melhor essa composição aí, tá? da água que está no nosso planeta. Ela vai trazer uma demonstração bem legal. Você vai ficar com a Prossu Zana aí na tela, que é para você entender direitinho, tá bom? Então, Prossu, está contigo. Então, vamos lá. Bom, quem me acompanha lá no Adoro Ciência sabe que eu amo uma experiência, amo uma demonstração. E hoje eu trouxe para a gente o seguinte, ó. Eu estou aqui com uma jarra de água que tem, medidos aqui, um litro de água, tá? Essa jarra aqui tem um litro de água. Agora, vamos fazer um exercício de imaginar comigo? Imagina que toda a água do planeta Terra está aqui dentro. Tá certo? A gente tem 100% da água do planeta Terra nesse um litro. Lembra lá que o professor Iago falou que desse todo aqui, só 3% é água doce? Bom, vamos raciocinar. Um litro de água tem quantos ml? 1.000 ml. 1.000 ml compõem um litro de água. Desses 1.000 ml, eu vou tirar 3%. 3% de 1.000 vai dar 30. Então, só daqui tudo, só 30 ml, eles representam a água doce do nosso planeta. Para a gente tirar os 30 ml, eu trouxe esse copinho aqui, ó. Eu já fiz até a marcação dos 30 ml. E eu vou colocar agora um pouco dessa água até chegar na minha marquinha. Só mais um pouquinho. Ô, ô, foi. Daquele todo, só esse copinho aqui de 30 ml representa a água doce que a gente tem no planeta. Ó, vamos comparar? Tudo isso aqui é água salgada do planeta Terra. E só esse copinho representa a água doce. É pouco, é pouco. Mas a gente ainda tem que lembrar que o professor Iago contou lá para a gente que disso aqui, 69% está onde? Está congelado, né? E tem mais 20 e poucos por cento lá que está onde? No subsolo, está na forma de aquíferos, está em lençóis freáticos. Tem uma outra parte que está presa na atmosfera, na umidade do ar, nas nuvens. Também está presa no solo, na umidade do solo. E sobrou quanto, gente? Desses 3% que está aqui dentro, desses 30 ml, quanto que sobrou? Hein? Foi 1% só. Não foi, Iago. Só 1%. 1% e água de 30 ml dá sabe quanto? 0,3 ml, gente. E para eu tirar 0,3 ml, que seria água doce disponível para a gente consumir, eu trouxe aqui um conta-gotas, ó. Um conta-gotas. Veja só. Eu vou botar aqui 0,3 ml, Iago. 0,3 ml para eu chegar lá, são 6 gotinhas. Conta junto comigo, galera. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gotinhas. É tudo que a gente tem aqui, Iago, para beber, tomar banho, molhar as lavouras, dar para os animais, aquela criação de gado, de carneiro, de ovelha, ficar disponível para os animais selvagens, só isso aqui, gente. Todas atividades industriais, só essas 6 gotinhas que ficaram lá da água doce que está disponível nos lagos, rios e mananciais. Então, isso faz a gente parar para pensar um pouquinho em água. Aquela pergunta lá que você trouxe no início, né, sobre a necessidade da gente preservar a água. Pois é, pessoal. E olha só por que a gente precisa cuidar, né, desse pouco de água que a gente tem para manter a nossa existência ainda. Então, para isso, eu trouxe aqui, ó, alguns gráficos, ninhos, né, muito embora a Pró Susana já mostrou muito bem com a demonstração que ela fez, tá bom? De toda a água que a gente tem no planeta, ó, toda essa parte azul, que representa 97%, é água salgada, tá? E de todo esse universo aí, veja só que uma pequena partezinha que está de laranja ali, ó, é a água doce, é aquele copinho de 30 ml que a Pró Susana mostrou, que é a água, né, que a gente pode fazer uso, né, na verdade, apenas 1% dela, que é aquelas gotinhas que a Pró Susana também mostrou, tá bom? E olha só, dessa água doce, né, dessa água doce, maior parte dela, 69%, como está ali no gráfico, ela está congelada, né? Então, veja que maior parte da água que a gente pode usar está congelada, né, na verdade, 29% subterrânea, e lá no finalzinho, ó, só para a gente ser bem mais rápido, é só isso aqui, esse 1%zinho aqui, ó, quase que uma linhazinha vermelha, que é o que de fato a gente pode usar, a água, né, que está lá nos rios e lagos apenas 1%, as gotinhas, né, que a Pró Susana trouxe, tá bom? Então, veja o quanto é importante a gente preservar, né, a água que a gente tem aí em nosso planeta, tá bom? Então, a gente vai falar aí, Oi, Pró Su, pode falar. É isso aí, você está certíssimo. A gente vai falar agora do consumo, né, que a gente precisa fazer da água, mas um consumo consciente, para que a gente preserve, né, a água, que é, quem sabe, talvez, o maior bem que exista para a existência da nossa humanidade, tá bom? E aí, Pró Su, está contigo. Eu trouxe essas fotinhos aí, Iago, para a gente fazer uma análise, tem aí um conjunto de fotos de locais com pouca água, locais que enfrentam a seca, pode passar a próxima? Tem uma foto também que mostra um manancial de água, super poluído, tá cheio de lixo, esgoto aí, caindo nesse, pode passar? E é a representação aí de uma pessoa que não tá fazendo a parte dela, né, ela vê que ela tá passando sabão no prato e a torneira continua aberta ali, aquela água vazando, embora, né, tá indo para o esgoto, então não tá sendo aproveitada. E o consumo consciente passa por todo esse pensar a respeito desses locais que hoje tem a falta de água, dos locais onde hoje sofrem com a poluição da água e as nossas atitudes que fazem desperdício da água. Então a gente precisa pensar bastante sobre isso. Oiago, você sabe quanto de água você consumiu para produzir essa camiseta que você tá vestindo hoje? Existe um termo chamado água virtual, galera. Água virtual, pra resumir, é a quantidade de água que é gasto na produção de um produto, um bem, desde o início, envolvendo todos os processos pelos quais ele passou. A nossa camiseta gastou, desde a produção lá do algodão, da linha, de tudo que foi feito até chegar no nosso corpinho, aproximadamente dois mil litros de água. E você sabia, Iago, que numa xicrinha de café cabem 140 litros de água? Como assim? Como com a xicrinha? Não dá pra Suzana. Pois é, mas a gente não pode esquecer que o café, pra ser produzido, ele foi uma árvore, ele precisou de água pra crescer, ele precisou de irrigação, e aquele café que foi retirado passou por vários processos para ser moído e tudo mais até chegar o pozinho de café que a gente usa pra fazer aquela xicrinha. E uma xicrinha de café consome, em água virtual, 140 litros. E aí, esse gráfico é interessante porque mostram alguns produtos que a gente consome diariamente e a quantidade de água absurda gasta para a produção de cada um deles. Pois é, né? Então, pra gente continuar pensando nisso, agora a gente vai trazer um pouquinho de matemática pra essa discussão sobre a água, tá bom? E eu quero fazer um cálculozinho aqui bem simples com você, certo? Pra gente pensar no quanto é importante a gente precisa, no quanto é importante a gente economizar água, né? E qual é o efeito disso traduzido em números, tá bom? Então, vem com a gente aqui que a gente vai fazer um cálculozinho bem simples, tá bom? Mas eu quero te perguntar, você sabia que pra escovar os dentes, se você abre a torneira, deixa a torneira ali ligada e vai escovando os seus dentes, em média, você vai desperdiçar 12 litros de água em uma escovação de dentes, tá bom? Mas, se você escova seus dentes abrindo a torneira e fechando nos momentos certos, você vai fazer ali, ó, uma economia e vai gastar apenas um litro de água, né? nessa escovação, tá bom? Isso são dados de uma instituição chamada Caesb, certo? Então, a gente vai usar esses dadosinhos pra fazer aqui um rascunho e pensar no quanto a gente pode economizar só no ato de escovar os nossos dentes, tá bom? Então, aqui na tela tem três perguntinhas e a gente vai responder cada uma delas, tá? pensando naqueles dados que eu apresentei. Então, quantos litros de água a pessoa economiza cada vez que escova os dentes se ela fechar a torneira e só abrir pra enxaguar a boca? A gente vai lembrar que essa economia, né, a pessoa vai gastar apenas um litro, tá? E se ela tivesse com a torneira aberta o tempo todo, gastaria 12 litros. Então, de um litro que é o mínimo, né, que é o consumo econômico até os 12 litros que não é o consumo econômico, se a gente fizer essa subtraçãozinha, 12 menos 1, a gente vai ver que a gente consegue fazer uma economia de 11 litros de água em uma escovação dos nossos dentes, tá bom? Então, bastante água que a gente pode estar economizando. Agora, a segunda perguntinha, e se uma pessoa escova os dentes três vezes ao dia, tá? quantos litros ela economiza em um dia? A gente já sabe que em uma escovação a pessoa vai economizar 11 litros. Se ela vai escovar os dentes três vezes ao dia, em cada uma das vezes ela vai estar economizando 11 litros. Então, se a gente fizer 11 vezes 3, tá bom? Vai ser uma economia aí de 33 litros de água, tá bom? no ato de escovar os dentes. Só que a gente vai aumentar isso, vamos ampliar isso e vamos pensar em uma semana. Quantos litros ela economiza em uma semana escovando os dentes três vezes ao dia? A gente sabe que agora em um dia, escovando três vezes ao dia, a economia é de 33 litros. Então, em cada dia da semana estarão sendo economizados 33 litros. E a gente sabe que são sete dias na semana, tá bom? De domingo a sábado, tá? Então, se a gente fizer 33 vezes os sete dias da semana, tá? A gente vai ver que ao final a gente vai estar economizando 231 litros de água na semana em um ato muito simples que é a escovação de dentes. Tá bom? Então, pessoal, qual é a mensagem que eu e a Prossuzana estamos trazendo aqui pra vocês? Pega a visão disso aqui, olha só, economizar água é muito importante, não é, Prossu? Com certeza! Olha só, a matemática mostrando pra gente que só de escovar os dentes, fechando a torneira na hora de passar a escova, a gente economiza em uma semana 231 litros, imagina aí se a gente bota, quantas pessoas tem na casa, quantos dias tem num ano, quanto tempo que a gente vai, quanta água que a gente pode economizar nesse tempo, hein, Iago? Pois é, e a gente precisa lembrar que a água que a gente tem disponível pra nós de fato, né, usarmos já é pouco, né? Então, veja o quanto economizar é importante, tá certo, gente? Bom, então, quero fazer com vocês, como em todas as aulas, aquele momento da gente parar e pensar no que a gente aprendeu aqui agora nessa aula, tá bom? E como sugestão dessa vez, eu deixo pra que você grave um áudio contando sobre o que você conseguiu aprender nessa aula, tá bom? Com tudo que a Pró Susana trouxe, com a demonstração, com os gráficos que a gente trouxe, com as quantias que a gente fez ali e, mais importante, além de você gravar e escutar esse áudio, é você também passar essa mensagem do quanto é importante, tá bom? Economizar a água, tá? Eu espero que você tenha curtido a nossa aula, certo? Pró Susana, fica aqui o meu enorme agradecimento pela sua contribuição, valeu demais, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, certo? Eu vou me despedir, até a próxima, não esquece, nunca e jamais, que matemática não é problema, tá bom? Matemática é solução, despedida da Pró Susana. Tchau, gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, obrigada, Iago, pelo convite, espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula de matemática e ciências. Um beijo! Tchau, tchau, tchau.